Olá querido amigo, querida amiga, uma vez mais nos encontramos aqui justamente para tocar de um tema importante. O livro de Tiago capítulo 5 verso 7 diz Sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor e agora compara a experiência da agricultura. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as devidas chuvas. Trabalhar com a agricultura exige essa paciência. Tenho aqui a minha esquerda o meu querido amigo Kleber. Tem sido uma força extraordinária para a gente aqui, ele tem nos ajudado em diferentes situações de trabalho e assumiu com maestria e com força o plano nosso de agricultura. E justamente em conversa ele externalizou um desejo já antigo do coração dele que queremos que seja materializado aqui, que é fornecer um curso de agricultura. Fala um pouco para nós Kleber. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar vocês que nos acompanham, que sempre estão aqui conosco no IAG. É um prazer imenso fazer parte desse trabalho, desse ministério. E eu creio que Deus cada dia mais vem nos capacitando para diversas áreas e uma delas é a agricultura e eu estou muito feliz por isso. E realmente Silvio, era um sonho antigo que hoje tem se tornado realidade, que é uma oportunidade que nós temos dado através do curso que o IAG vai fornecer de agricultura, Tempo de Semear. Como diz a própria palavra de Deus, que Deus nos capacita para nós também podermos capacitar. Então é uma alegria imensa estar podendo estar na frente desse trabalho, junto com você, junto com essa equipe maravilhosa do IAG. E se Deus quiser, iremos estar fornecendo aí um conteúdo de qualidade, um curso muito bom e acessível para todos aqueles que querem se qualificar. Qual vai ser a data? Do dia 3 ao dia 7 de setembro. Dia 3 ao dia 7 de setembro. Então, Rafa, deixa aqui para nós a data 3 ao dia 7 de setembro. Kleber, algumas pessoas falaram assim, Silvenino, a data não ficou bem ajustada, porque se vocês vão começar no dia 3, no domingo, algumas pessoas que vão vir mais de longe terão que viajar no sábado, às vezes vão viajar, sair no domingo cedo e poderão perder uma parte do curso, né? Mas aí nós vimos aqui que existe uma problemática, porque se a gente começa o curso na segunda e termina na sexta, é pior ainda, porque pelo menos no caso do domingo, a pessoa teria o domingo inteiro para viajar, sem transgredir o sábado, no caso para as pessoas que optam por não viajar no sábado, poderia sair até no sábado à noite ou domingo de madrugada. Mas não seria assim quanto a sexta-feira, né? Se a gente termina aqui os serviços, meio-dia, almoço, as pessoas saindo aqui duas horas na sexta-feira, certamente vão ficar numa situação mais difícil, né? Mas, assim, fala um pouquinho para as pessoas já ficarem tranquilas. No domingo a gente não vai para o campo, a gente não vai cavucar, a gente não vai colher verdura no domingo, né? Seria basicamente o quê no domingo? O que você tem para nós no domingo? Bom, no domingo a nossa ideia aqui era apresentar o curso, né? Estar ali alicerçando alguns detalhes, algumas situações e também permitir que as pessoas possam conhecer aqui o IAG. A maioria das pessoas nunca vieram aqui, vai ser a primeira oportunidade. Aqueles que perderem o domingo, nós também poderemos estar recapitulando na segunda-feira algumas coisas mais básicas e mais essenciais que vai ser apresentada no curso. A questão realmente fica complicada para aqueles que moram longe, mas se nós estendessemos mais para o final de semana, ficaria complicado também na sua volta no retorno para o lar. Então, basicamente o que vai acontecer no domingo, né? É já no final da tarde, vai existir a apresentação do curso, né? Exatamente. A apresentação dos participantes, né? Jantar e depois orientações teóricas, enfim. Você vai falar de maneira um pouco mais ampla do curso, mas a parte prática ninguém vai perder então, né? Não, não. A parte prática vai ser de segunda-feira em diante. E outra coisa, nós podemos também estar recapitulando essa parte teórica na prática, ali no campo. Porque eu creio que essa é a forma que vai gravar na mente. Fazendo e ouvindo ali junto no mesmo momento. E outra ideia que eu dou aqui também, Kleber, é se você perdeu a parte teórica do domingo, você pode fazê-la na segunda-noite. Exatamente. Porque na segunda-noite não vai ter nenhuma atividade programada. Então, essa parte de domingo você pode apresentar na segunda-noite. Sim. Porque esses períodos do curso, à noite, você está elaborando materiais que você vai estar aproveitando alguns momentos noturnos aqui no nosso auditório para poder estar falando um pouco mais abrangentemente de maneira teórica, né? Exatamente. E outra coisa, nós vamos estar à disposição de todos aqui, tá? Quero responder todas as perguntas que vocês fizerem, que tiveram ao meu alcance de responder, eu desejo responder para vocês. A nossa intenção é mostrar na prática como é feito. Ou seja, aquele velho ditado. É matar a cobra e mostrar o pau. Realmente mostrar como que sai o produto ali, como que funciona o plantio, como que é feito o canteiro. Não somente na teoria. Porque eu já vi vários cursos aí que são onlines, que na teoria se explica realmente como planta e é daquela forma que se explica mesmo. Mas na realidade, quando você chega no campo, que você se depara com a terra, com o canteiro, com a muda ali, você fica totalmente perdido. Então, nada como colocar a mão na massa. Ou, melhor dito, né? Colocar a mão na terra. Exatamente. Uma coisa que você poderia fazer, Kleber, eu acho que seria interessante, é você já começar a tirar fotos de algumas produções que tem repolho. Eu vi umas fotos bonitas. Pode até capturar da tela do vídeo e montar um PowerPoint para a gente também. Sim, isso aí nós já estamos trabalhando nesse... Já, sim. Eu me lembro que você tirou uma selga que parecia maior do que a sua cabeça, né? Bem maior. Enorme repolho. Então, talvez fosse uma coisa interessante, né? Você também ter algumas plantas, assim, que a gente tem aí, né? Resultados, fotografar e apresentar para nós. Sim, sem dúvida. E queremos que fique algo, assim, bem gostoso, algo divertido também. Nada tão pesado, tão difícil de você conseguir assimilar. A nossa intenção é que as pessoas saiam daqui, Silvio, sabendo como conduzir uma horta, sabendo como conduzir ali vários legumes, sabendo como produzir. Essa é a nossa intenção primária nesse curso. Inclusive, Kleber, você fez uma viagem semana passada justamente para poder ver aí algumas novas métodos de cultivo, alguma coisa assim interessante, né? Exatamente. Nós estivemos ali na região de Olambra e Santo Antônio de Posse. Nós visitamos a feira Ortitec, que é a maior feira voltada para a agricultura da América Latina. Traz muitas tecnologias, muitas novidades. E também visitamos a fazenda Agristar. A Agristar, para quem não sabe, ela é uma empresa e do qual tem ali as sementes da Top Sede, que é uma das maiores empresas de semente do mundo também, junto com a HM Close. Então, são empresas tops do mercado, né? As melhores sementes estão ali. E ali nós estivemos num dia de campo, tivemos a oportunidade de conhecer sementes de verão, sementes de inverno. E muitos perguntam assim, ah, mas qual que é a diferença de semente de verão e semente de inverno? A diferença é que às vezes você vai plantar uma semente de verão no inverno e você vai fazer os tratos culturais adequados, vai dar o seu melhor e a planta não vai desenvolver da maneira que você desejaria. Então, você vai pensar assim, bom, minha terra é fraca. E às vezes não é a sua terra. Às vezes é a semente que tem mais adequada para uma época e tem semente que é mais adequada para outra época. Aí muitos podem pensar assim, bom, mas as sementes são modificadas, enfim. O que nós precisamos entender é que quando você vai ali para a cadeia de alimentos, nem todos os alimentos produzem em todas as regiões. Aí é feito alguns trabalhos em algumas sementes para poder transformar aquela semente em uma semente mais resistente para o calor ou mais resistente para o inverno. Então, às vezes uma região sul que produz alimentos que gostam mais do frio, vai ser possível você produzir alimentos que gostam mais do calor na região sul também. Mas é óbvio que teve um trabalho naquela semente, uma mudança naquela genética ali. Então, Kleber, você vai estar conosco aqui esses dias, né? E você vai também trazer essas dicas de quais seriam as melhores sementes, quais cultivares seriam melhores e serem aplicadas neste ou naquele período? Vamos trazer isso, sim. Porque isso é importante, né? Existem hoje em dia algumas variedades mais resistentes a doenças também. E isso vai facilitar, você vai usar menos inseticida, menos fungicida, então você vai conseguir tirar uma lavoura com custo menor. Mas, além disso, que é muito importante, Silver, nós queremos trazer aí várias práticas que têm sido desenvolvidas hoje em dia na agricultura, substituindo funcionários. E isso é muito importante, porque o que eu consegui absorver naquela feira ali foi a falta de funcionários nacionalmente falando. Mão de obra escassa. Mão de obra escassa, realmente. Com vários agricultores que eu conversei, agricultores do Paraná, agricultores do Norte, agricultores aqui de Minas Gerais, divisa com Bahia, todos eles abordaram ali a mesma situação. Está difícil de ter funcionário, não arruma mão de obra. Então, hoje, existem algumas técnicas que substituem mão de obras. Algumas coberturas, alguns estacamentos, algumas situações ali também de plantio. Lua. A Lua interfere ou a Lua não interfere? Então, tudo isso nós iremos estar abordando ali e vocês vão entender que situações, ou seja, manejos adequados, vai permitir que você desenvolva ou que você toque a sua lavoura ali com menos mão de obra. Maravilha! Isso é fundamental, porque aqui em Capitólio, ainda que estamos aqui localizados numa zona rural, é muito difícil arrumar mão de obra. A gente sofre com isso, senão temos ampliado os nossos plantios justamente porque não tem mão de obra. É bem complexo. Então, essas possíveis novas maneiras de cultivar utilizando menos mão de obra realmente vai ser uma novidade interessante. Outra coisa também que é interessante, por exemplo, tem pessoas que plantam almeirão pão de açúcar e ela fica aguardando o almeirão fechar a cabeça. E aquele almeirão nunca fecha a cabeça. Mas por que aquele almeirão nunca fecha a cabeça? Porque aquela semente que ela comprou não é de um almeirão fechar a cabeça. Então, aquilo nunca vai acontecer. Tem pessoas que compram ali a alface americana e ela queria uma alface diversificada. Aquela alface que fecha a cabeça e aquela alface que fica aberta também. Existe semente que proporciona isso. Então, o que isso muda na minha plantação? Isso muda na hora de você oferecer um produto de qualidade para o seu cliente. Maravilha, maravilha. Então, o Rafa vai deixar aqui o telefone do Davison e da Célia. Eles que estão responsáveis por todos os eventos que realizamos. Então, vocês vão fazer contato com eles. Qualquer dúvida, vocês podem tirar diretamente com o Davison e a Célia. E se for necessário que eles busquem alguma informação com o Cleber, alguma coisa um pouco mais técnica, vão estar ajustando isso daí. As vagas são limitadas e está sendo bem interessante a procura. Então, já temos bastante pessoas inscritas, graças a Deus. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, não perca a oportunidade, porque vão acabar as vagas e não vai ser como o Congresso. O Congresso sempre a gente recebe mais. No entanto, na questão do curso, para que seja uma coisa um pouco mais proveitosa para vocês que virão, nós não vamos exceder o número que a gente tinha pensado, que é no máximo 40 pessoas ou 30 pessoas. Atingiu esse número, nós vamos encerrar as inscrições e deixando a oportunidade para um próximo momento. Então, faça já a sua inscrição. É, não perca a oportunidade de se qualificar, de se preparar, né? Nós temos buscado mais conhecimento para poder trazer para vocês. Estivemos ali nessa feira, que é uma das maiores da América Latina, para poder ver qual é o segmento do mercado, qual é as tendências que têm tomado, né? Tanto destacamento, como eu já citei, e várias outras coisas, para trazer para vocês que vão estar aqui no curso. E é óbvio também, como já foi apresentado, já foi falado em outras oportunidades. Se vocês se dedicarem, se vocês se qualificarem, colocarem em prática aquilo que vocês vão aprender aqui no curso, vocês vão conseguir produzir o seu alimento. Não existe solo ruim, não existe terra ruim, né? O que precisa é de cuidado, é de uma correção do seu solo. E sem dúvida, mais uma vez eu repito, vai conseguir produzir o seu alimento. Cléber, eu já estou animado por esse curso, que Deus te abençoe. E juntos nós vamos nos encontrar, então, agora em... Do dia 3 ao dia 7 de setembro. Se Deus quiser. Até o nosso próximo encontro. Amém. Viajeira. Juntos avançaremos.